E nesse momento vamos conversar com o excelentíssimo senhor secretário de Cultura, Esporte e Lazer aqui da cidade de Mairi, Bahia, Tchulca Rios. Tchulca, a avaliação que você faz dos festejos que foram realizados nos povoados e distritos do nosso município que finaliza aqui hoje em Manguinhas é positiva? Superou a expectativa? Um abraço a vocês que eu tenho que estar lá de satisfação de voltar a falar com vocês. Olha, é uma expectativa. Hoje a gente finaliza o último povoado com os festejos. Começamos lá no início do ano com o Carnaval, depois tivemos o Urussu, tivemos a Arueira, a Lagoinha, São Bento da Vagem, bom sucesso, tivemos o ponto de Mairi. Então assim, dentro do calendário de acessos tradicionais do nosso município, Manguinhas está nacionalizando hoje. Então a gente quer aproveitar a oportunidade e agradecer a confiança do prefeito Jobó, o prefeito Gustavo, todo o povo em gestão e a gente também agradecer todo o membro da seletaria que nos auxilia nesse sentido. E parabenizar também a todas as comunidades, os representantes, as lideranças políticas e locais de cada comunidade e nos auxiliando nesse sentido de a gente promocionar a alegria para o povo. Então a avaliação vai ser positiva. Finalizando o nosso festejo, festa com banda, com atração. Então tivemos um ano eclético, um ano bastante vitorioso com a relação do nosso festejo. O Tchuca, nesses festejos tem uma marca importante que é a valorização dos artistas, tanto da terra, da cidade, como também regionais. E também, algo que é importante destacar é que é também uma atenção à comunidade, ouvir a comunidade. Eventos como esse aqui, as atrações é atendendo o pedido da própria comunidade, não é verdade? É verdade, a gente escuta a comunidade organizadora, a gente também tem orientado, inclusive, os nossos artistas a se organizarem, no sentido da parte documental, para a gente poder realmente contratarmos. Hoje tivemos aqui a participação do Silvio André Moreira com o grupo da comunidade, a banda Espada de Vaqueiros, o Bino Show, é filho de Maí, hoje está fazendo sucesso lá fora, a novidade vindo tocar aqui. Tivemos também, você tem uma ideia, recentemente, o André que vota, que se referência no nosso município, tocou no São Pedro, no Angi, tocou no adversário da cidade, tocou na festa do Rio de São Pedro Carvalho, isso tem valorizado muito. Há 15 dias atrás tivemos também a festa do Bom Sucesso, o senhor Sávio Sávio esteve tocando, então assim, a gente tem procurado valorizar, incentivar e auxiliar os artistas no sentido de a gente poder se organizar, para poder a gente realmente poder contratar e o artista poder prestar o serviço, nem só para o Instituto de Maí, mas para todas as prefeituras, todas as empresas do nosso Brasil. E mostrando o respeito que a Secretaria e a Prefeitura têm com o público que participa desses eventos e o compromisso também com as comunidades, sempre traz ótimas estruturas, né? Um palco bom, uma sonorização de qualidade, iluminação, que traz um brilho especial no evento. Toda a logística do evento é pensada com muito cuidado, não é isso? Inclusive, dando destaque também ao policiamento. A gente faz uma avaliação dos eventos muito positiva em relação à segurança, sem ocorrências, sem ocorrências graves, não é isso? Também, o compromisso da gestão, fortalecer a segurança nessas festas. Verdade, a gente pensa no calendário oficial do município, a gente pensa na gestão como um todo. A gente vai preparar a parte burocrática nesse sentido de a gente fazer as licitações, que é a forma legal de a gente produzir os eventos e aí, por exemplo, a empresa vencedora de estar nos auxiliando para tocar o festejo, a gente pensa em montar uma boa estrutura, um bom palco. A gente também, hoje, a gente faz festa com o gerador para garantir que a gente não tenha problema, até porque a gente sabe das dificuldades que tem a questão de energia, a gente tem que precisar de sentido. A gente tem problema de trazer um palco novo, de qualidade, de qualidade, iluminação, grana, então a gente pensa com tudo. A questão da segurança, a gente tem uma parceria com o comando da Cidade de Capilhoso, da 9ª companhia, com o comando do Major Samuel, a gente tem essa parceria e a gente tem procurado trazer a segurança e a paz e a tranquilidade para os nossos municípios. Então, essa parceria com o comando da Cidade de Capilhoso, a gente tem que garantir a paz nos quatro anos do nosso município e nosso festejo. E você também que é um secretário que não para. Você que está participando desde o início da programação, da maratona, também prestigiou as fanfarras. Hoje está aqui até finalizar o evento e amanhã ainda tem agenda, ainda tem evento esportivo, não é isso? O time da Cidade de Mairi, a equipe de Mairi vai estar participando aí de um grande confronto. Conta pra gente aí, secretário não para? Não para aí, a gente te vai dizer que a gente trabalha de domingo e domingo. A gente faz o trabalho de segunda e sexta-feira, de trabalho de planejamento e execução. E quando chega no final da semana, a nossa participação é um prazer. A gente acompanha de perto a montagem de estrutura, o dia a dia, todos os festejos. A gente vê acompanhar de perto as programações, o alinhamento. A gente fica de perto acompanhar todos os festejos. Amanhã teremos mais eventos, a seleção de Mairi pela Copa do Jacuí, uma posição que tem a participação de várias cidades no território do Jacuí com a seleção de Mairi. Está entre as quatro cidades que irão fazer a sem-final. Já vamos em casa amanhã, contra a seleção de Gavião. Além de Mairi, nós temos a cidade de Mairi da Roça e Capilho. São quatro cidades que irão fazer as sem-finais. A gente aproveita até a oportunidade da audiência da TV Montalegro para convidar todos vocês, para a gente prestigiar, acompanhar, incentivar a seleção de Mairi, com jogadores apenas de Mairi. Júnior, Júnior e Júnior, Júnior e Júnior da casa. E a gente precisa do apoio para o Júnior Vicente. Então, na segunda-feira, a gente quer aproveitar a oportunidade de convidar para todos os municípios, para a gente se dirigir ao povoado de Júnior e Júnior, para acompanhar um ato tão importante, que é a inauguração da água daquele destino. A gente também já está planejando e mantendo a estrutura. A gente trabalha com o evento, a estrutura para poder realizar esse evento, para a gente de sociedade do estado, de deputados do nosso município, de liderança política do nosso município. Então, é o final da semana bastante puxado e corrido. A gente também já está trabalhando, já na parte interna, já há alguns dias, na estrutura da decoração da Talim do nosso município. Aí a semana já começa a montagem nas praças do nosso município. Então, a gente já envolveu a eleição de pessoas visitarem essas praças e conhecer, mais uma vez, algo diferente, algo novo nessa decoração da Talim. Tchau!